Epa, encadão quebrou. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como ficou o nosso capim aqui. Enchei o gado aqui dois dias. Vou colocar um pedacinho do vídeo aí como é que era antes. Soltei o gado aqui. É um piquetezinho do capim açougue. Eu coloquei o gado para comer a pasta. Vem, vem, vem. Vou mostrar bem mais de perto, pessoal. Para vocês verem. Como o gado comeu bem esse capim. E o tamanho ideal é esse tamanho aí, pessoal. Está vendo que está dando aqui na metade do gado. Se deixar crescer muito, criar aquela cana, você tem muito desperdício. O gado come com vontade. Olha como é que está aqui agora. Já estou irrigando, pessoal. O que eu estou fazendo? Eu estou plantando o capim curumi. Olha. O chão está duro. O linchadão quebrou. Eu estou aproveitando aqui e plantando no meio das ruas. As ruas estão muito largas. As ruas são muito largas. Daqui deve dar dois metros uma da outra, né? Aí eu plantei duas ruas do capim curumi aqui no meio. Aí está bem dura porque faz tempo que a terra foi graveada. O gado está andando aqui sucateou tudo. Mas eu já acabei de... Essa é a última rua que estava indo aqui, ó. Aí quebrou. Vou ter a cunha de novo. Pode ter a chibanga também aqui, ó. Pode ter a chibanga. Não dá para terminar essa última rua aí. Tem como é que está a dúvida, só. Está igual o osso. O gado pisa. Até que essa aqui essa aqui é mais pesada ela corta mais. Eu molhei ontem, mas nem eu sinto que molhou pouco, né? Embaixo está seca, né? Só molhou por cima. Aí eu estou plantando assim, pessoal, ó. Aqui é a mudinha que eu fiz, ó. Do curumi. Eu mostrei no outro vídeo para lá embaixo ver que eu faço essas mudas. Aí. Olha aí. Já estou plantando duas mudas em cada em cada buraco desse. Não estou usando adubo. Também não estou usando adubo. Já falei aí nos vídeos. Eu não uso adubo aqui, só faço uma cobertura depois de uréia, né? Aqui é muito rápido, ó. Minha esposa me ajuda. Não é que ela está filmando agora, mas ela me ajuda ali. Nós plantamos até de noite ontem. Está tudo plantado para cá. Está tudo plantado o curumi para cá. Até na beira da seca eu plantei lá. Está enrigando para nascer. Para encher os espaços, estava faltando tudo. Para encher os espaços, estava faltando. Aqui era só cinco ruas do Capinhaçu. Agora estou plantando o curumi. Pronto. Pronto. Aí eu levei o gado, pessoal, lá para... Olha o gado lá, para lá do outro lado, lá no Capim Braquiara. Capim. Capim está bom aí. Eles estão lá. É o tempo que o Capim lá embaixo do curumi vai brotando para mim, vai espalhar depois, né? Aí eu fiz mostrar, meus amigos me diam, para mostrar como é que o gado comportou aqui no Capim, olha aí, ó. Comeu tudo. Ficou mesmo só os talinhos aqui que eles não conseguem comer mais. Capim com o Capim Açú, o gado comeu bem a pasto. Aqui antes estava, ele estava nessa altura aqui. O gado entrou aqui, durou dois dias. Eu achei que durou muito porque são 14 cabeças de gado aqui dentro. 14 cabeças, né? Entre adultos e tem umas bezerras menores. Deu dois dias. Durou dois dias aqui, ó. Olha aí, pessoal, ó. Está molhando, está bem irrigando. Está tudo plantado aqui já, ó. No meio tem duas carreiras do curumi aqui, em cada nesses meios aqui dessas ruas do Capim Açú. E aquele canto também que não tinha plantado nada, plantei tudo também as carreirinhas assim. Está irrigando aí tudo para aumentar esse piqueiro aqui e dar mais fartura, né? Eu vou passar no gado, no assalgado ali, pessoal. Leva para mim, enxadão, por favor, né? Para mim. Pessoal, vou ver essas mudas aqui ainda. Vou plantar depois para cá, pessoal. Esse canto aqui eu não plantei nenhum, não. Eu tenho que irrigar primeiro porque está seco, né? Eu vou ajeitar aqui primeiro, molhar e plantar esse restante para cá. Amanhã eu faço isso. Vou mostrar o gado ali, pessoal. e vou mostrar também uma forma também. Vou mostrar o tanque ali, que está enchendo agora, está abastecendo agora que eu irriguei à noite, gastou muita água. Está abastecendo ele e uma forma que eu tenho para oxigenar também, diferente. Eu não sei, acho que eu não mostrei no canal ainda não. Vou passar aqui de baixo. Vou passar aqui e mostrar lá. Tem um cunhão enxadão quebrou. Tem um cunhão enxadão também. Enxadão. Está mesmo? Aham. Está bem molhado já. Tem umas duas horas que está irrigando aqui. Está bem molhado para nascer bem. Aí eu coloquei o gado para cá, pessoal. Isso aqui é bem no... Na estrada da César para casa, né? Fiz um cochete aqui. Cochete de arame. Ele fecha aqui, ó. O gado vem de lá, do curral, onde está a água lá. E passa aqui. Passa para cá. Tem um acesso aqui, ó. Os outros piquetes do capinhaçu. Cortei umas leucemias. Joguei para ele aqui. Está comendo também. Está tudo... Tudo tranquilo. Depois que a gente já barriga, vem para cá, deita. E fica aí rimuendo. Olha a gracinha também. Olha quem está aqui também. Ô, Luna. Aí o povo gosta de ver você, Luna. Aí, ó. Gracinha, pessoal. Essa bezerrinha é... A alegria é nossa aqui no sítio. Né, neném? Eita, nenenzinha. Que gracinha. Daí fica o tempo todo malgado aqui. Aí tem uns deitados também aqui, ó. O cara está muito farto. Tem muita fartura de capinha. Como é que está o capinha? O capinha aqui, o baguearão aqui, ó. Está entrando no período seco, mas ele está um pouco verde ainda. Está conservando ainda. Graças a Deus, está bem... Eu tenho muito capinha ainda. Levanta, Luna. Não vai comer, Luna. Vai. Bora. Bezerrinha, Nellore. Boazinha, ó. Essa daqui é feita de vaca de leite. Essa daqui... Isso aqui também, ó. Tudo de vaca de leite, ó. Bezerra boa. Deixar ele para... virar a vaca para... para leite. Tirar leite. Vou... passar aqui para mostrar lá o tanque agora, pessoal. Como é que está enchendo lá agora. E mostrar uma forma de oxigenação diferente que eu tenho também. O gato com bênçãos, Leocema. Cortei um pé que estava dentro do... piquete do Neuco Panteu Curumi. Estava empatando lá. Eu cortei. Tem só as gaias que aí eles brotam, né? Lá eles brotam de novo. Rapidinho brotam. Agora, pessoal, vou mostrar aqui o tanque. Está enchendo aqui. Essa forma de oxigenação, hein? Eu já... Tem um vídeo aí que eu falei sobre ela. Mas é interessante, né? Ela é... Só pela... Pela força da água. Eu estou irrigando lá. Como está irrigando. Aí essa mangueira também, que está vindo do posto também, né? Está entrando aqui na caixa. Para... Para encher aqui a caixa. Caixa de mil litros. Aí... Como ela enche... Ela encheu muito. Aí lá em cima tem aquele ladrão ali. O que a gente chama de ladrão. Vamos subir na escadinha aqui e aproximar mais. Vou subir na escadinha aqui. Dá para... Para mostrar mais. Então aqui, ó. O que a gente chama de ladrão, né? Que é... Quando a água... Quando enche a caixa. Ao invés de derramar pela tampa. Ela vai... Sair por aqui, ó. Então a forma de oxigenação. Porque ela tem uma queda muito alta, ó. Olha o tanto de boa ele faz, ó. E aquela lá... É... Está vindo do posto artesiano. Abastecendo aqui o... O tanque dos peixes. Olha os peixes aí, pessoal, ó. Eu fiz um vídeo sobre eles. Não pegou direito, hein? Agora está mais tarde. Dá para pegar isso aí, ó. Está com um mês assim lá, penópolis. 30 dias. Está bem saudável. Aí, ó. Olha o tamanho desse lápis. 30 dias, ó. Eu achei que está bem desenvolvida. Vou jogar um pouquinho de ração aqui, para ver como é que vai comer. Já derrubuei o espelho, já. Derrubuei uma vez. Vou jogar mais uma vez aqui. Eu vou pegar a ração aqui e jogar para elas. Para eles aproximar mais. Eita. Está com fome. Eles fazem a festa, pessoal. Olha quando joga a ração, ó. Vou pegar isso daqui e pega melhor. Estão tudo aqui, ó. Só que quando a gente está aproximando muito, eles correm. Mas está tudo aqui, ó. Escorre, né? Eles fundam para dentro, né? Olha, pessoal, os peixes. Olha o tamanho dessas. Essas bênçãos. Estão tendo oxigenando lá, ó. Oxigeno é bom demais desse jeito aí, ó. Aí no outro vídeo não ficou bem claro. E os peixes estavam muito... Hoje mostrou melhor. Está dando para ver melhor. Está uma bênção. Graças a Deus. Graças ao bom Deus. Os peixes estão desenvolvendo bem. Bem saudável, né? Mantendo a água sempre trocando, tá? Como eu enrigo dessa... Ali sempre está abastecendo. À noite eu enrigo a roça. E... A água mantém sempre limpa, né? É o segredo dos peixes. Manter saudável é a água limpa. Tá bom, pessoal? Então é isso aí que eu ia compartilhar com vocês, pessoal. Né? Eu tirei o gado aqui. Ficou dois dias no capim aqui. O BRS Capinhaçu. Os amigos sempre estão pedindo para me mostrar como é que está o andamento. O gado comeu bem. Já plantei aqui dentro. Já aumentei aqui o curumi. Que eu tenho muitas mudas aqui no sítio. Já estou irrigando. Para começar a nascer logo. Né? Joguei o gado. Passei o gado lá para os piquetes agora do Baque Arão. E vamos sempre acompanhando, mostrando para vocês aí. Mostrei também aqui, né? Aproveitei o vídeo aqui e mostrei aqui. Enchendo o nosso tanque. Dos peixes. É a outra forma que eu uso para oxigenar. São... É a rotinha nossa no sítio aqui. Que eu vou sempre compartilhando com vocês. Tá? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E nós estamos respondendo. O gado já... Está tudo saciado. Já está vindo aqui beber água. Nós estamos hoje com 14 cabeças de gado aqui no sítio. Graças a Deus é um... É um gadinho pouco, mas... Tudo bem saudável, né? Bem alimentado. Eu sempre falo com minha esposa. Eu prefiro criar pouco gado. Mas bem cuidado. Porque aquele tantão de gado e está passando fome, né? Porque agora nós estamos chegando a um período aqui na região nossa. Que é seco mesmo. Extremamente seco. Se não tivesse uma boa capineira. Com uma boa estrutura. De... Uns piquetes bons. O gado vai sofrer muito. E é ruim, né? O gado ficar... Passar um período seco e sofrendo muito. O bom é ter... A fartura para eles alimentarem bem. Está sempre ganhando peso. Está bom, pessoal? E eu ia mostrar para vocês hoje como é que está o andamento aqui no sítio. Tá? Eu sempre estou mostrando aí. Os nossos amigos estão pedindo para a gente estar mostrando. Fizemos mais essa... Essa melhoria plantando mais no capim em curumi. Que eu gostei demais do capim. O gado ficou muito bem. Sacia. O gado ganha peso, né? Ele é rico em proteína. E vamos compartilhando com vocês aí. Eu já falei no outro vídeo. Já tem muita muda aqui ainda. Se algum amigo quiser vir buscar muda do capim em curumi. Pode vir que tem muita muda aqui ainda. Está bom? Até o próximo vídeo. Um bom final de semana para todos. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.